Fala galera, tudo bem? Canal do Grupo DAP Engenharia aqui pra mais uma dica. Meu nome é Dario Pereira e pedi que você faça a sua inscrição aí. Faz a sua inscrição, deixa o seu like e ative o sininho que tem muito conteúdo que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? E a gente depende de vocês aí pra levar esse trabalho aqui, levar pra todo o Brasil, quem sabe pra todo o mundo, tá legal? Legal, pessoal, nas montagens industriais, né? Como facilitar, ou não vou dizer facilitar, né? Mas como agilizar a sua montagem industrial? Galera, uma coisa que eu vejo sempre, tá? E é um agravante, quando projetista, não é uma crítica aos projetistas aqui não, tá? Estamos aqui pra ajudar, temos projetista aqui no Grupo DAP também. Quando o projetista, ele executa todo aquele trabalho de design, né? De desenvolvimento mecânico, faz toda aquela parte de pipe hack, tubulações e faz aqueles projetos lindos, né? Em 3D. Cara, é uma maravilha. É uma maravilha. Por quê? Já é uma simulação 3D. Já é uma simulação do que a gente vai ter em campo. Mas depois que fez todo esse projeto lindo, detalhamento é a palavra-chave, galera, tá? Detalhamento. Quando chega na fabricação ou quando chega na instalação, se não está detalhado, tem um monte de conflito. E aí começam aquelas guerrinhas de setor. Projetos com execução. Ah, mas a execução não tem competência. Ah, mas o projeto não detalhou. Ah, mas isso, isso, aquilo. Aqui a gente resolve jogando todo mundo numa sala, dando treinamento e já falando, ó, vamos falar tudo a mesma língua. Se está falando francês, vamos falar francês, entendeu? Se está falando inglês, vamos pro inglês. Porque não dá pra um falar, um fala inglês, né? O cara entende francês e o cara é alemão. Aí, pô, aí é complicado, né? Então, nós temos que melhorar a comunicação a princípio, né? Trazer as pessoas de execução e jogar numa sala e falar assim, galera, esse detalhamento, você entendeu? Está tudo, está ok? Está tudo entendido, entendeu? Essa, anteriormente a reunião de kick-off, tá? Não falo nem que é no kick-off, mas pegar esse projeto, esse detalhamento e colocar ele na mesa, se possível imprimir até na folha A3, A0, colocar lá e falar assim, galera, vamos fazer o estudo disso aqui, tá? O projeto é assim, 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 tá? Tem as folhas de processo? Tem as OS? Tem. Beleza. Tem a OS diária lá, o cara vai seguir. Mas ele tem que ter a visão, a visão de como vai ficar isso, tá? Todos têm que estar com a mesma visão. Essa visão tem que ser comum para todo mundo, para o time inteiro, porque aí, aí sim, flui. Flui muito bem. Tá legal? Essa é a dica de hoje, então. detalhamento, envolva o pessoal de execução, de manufatura, de fabricação, ali na área de projeto, para eles darem umas dicas, se está, né? Se vai ter um bom entendimento lá, se precisa de mais detalhamento ou algo do tipo. Tá legal? Essa foi a dica de hoje. Peço que faça a sua inscrição aí, tá? Ajude-nos, ative o sininho, ative o sininho de notificações aí e se puder propagar e compartilhar nas suas redes sociais, maravilha, eu agradeço muito. Eu, não só eu, como o meu time, tá? Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho sócio-educativo, levando conteúdo aí para vocês do nosso, de dentro da nossa empresa. A gente tira conteúdo daqui do que a gente faz no dia a dia para mostrar para vocês o que acontece em campo com a empresa de engenharia. Tá legal? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.